Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre a suculenta Kalanchoi Marnieriana. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E se você ainda não é membro do canal, clique no botão abaixo Seja Membro. Ajude o canal e receba benefícios exclusivos. O nome científico desta suculenta é Kalanchoi Marnieriana. Essa suculenta pertence à família das Crassulacea e a nativa de Madagascar. Essa planta tem o seu ciclo de vida perene e é considerada um subarbusto. Essa suculenta pode chegar a uma altura máxima de 60 cm, ou seja, é uma planta de pequeno porte. Qual o melhor clima para a suculenta Kalanchoi Marnieriana? Essa suculenta deve ser cultivada em sol pleno, mas evite o sol de alta intensidade. A Kalanchoi Marnieriana também pode ser cultivada em meia sombra, desde que tenha bastante luminosidade e um ambiente arejado. A temperatura ideal para cultivar essa suculenta é entre 15 graus e 28 graus, mas essa suculenta pode suportar temperaturas mais elevadas. Apesar desta planta ser tolerante ao frio, é recomendado evitar expor esta planta a geadas. Qual o melhor substrato para a Kalanchoi Marnieriana? Essa suculenta necessita de um substrato arenoso, com excelente drenagem e que seja rico em nutrientes. Mas é importante que esse substrato não encharque, porque isso pode apodrecer a raiz desta Kalanchoi. O substrato recomendado para essa suculenta é uma mistura de areia grossa e terra vegetal. No fundo do vaso, é importante que você coloque uma camada de pedras de brita ou argila expandida. Mas é importante você saber que o substrato irá depender também do vaso e da umidade da sua região. Isso porque o vaso de plástico retém mais umidade, ou seja, devemos ficar atento até mesmo ao tipo de vaso. Como regar essa suculenta? A suculenta Kalanchoi Marnieriana é muito tolerante à seca, ou seja, devemos regar com cautela essa planta. O recomendado é sempre esperar o substrato secar completamente para assim regar novamente. É muito importante você evitar o encharcamento do substrato desta suculenta e regar essa plantinha pela manhã para evitar doenças. No verão, o ideal é regar no máximo duas vezes na semana e no inverno apenas o necessário. Para você saber se o substrato está úmido, coloque a ponta do dedo no substrato. Se você sentir umidade, não é o momento de regar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.